Mais uma vez o Wellington Rato, olha a chegada do Atlético com o Dudu cruzando! Gol! Do Atlético! Vai ser autorizado por o Wilton Sampaio, partiu o Vanilson Batão! Gol! Gol! Do Goianésia! Partiu o Zé Roberto, cheio de estilo, batão e acabou! Atlético campeão goiano! Esse é Carlos Alberto, liga de fundo, cruzou, olha o gol! 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 Do Coelho! Olha o Berlândia chegando, olha que bola para o Reis! Olha que bola para o Reis! Que bola para o Reis! Gol! O do Berlândia! Claudinho, jogo oculto com o Sobis, olha o Sobis, achou no meio, Cáceres! Gol! O do Cruzeiro! E Tinga, brigou, ganhou e Tinga bateu lá dentro! Gol! O do Bento, Giovani Tinga! Voltou para o Hernandes, vem o Mirassol, cruzamento! Falhou a defesa, bateu o Daniel lá dentro! Gol! O do Mirassol! O árbitro, marotamente, Fabrício, canhota, bateu lá dentro! Gol! O do Mirassol! O Camilo está mais atrás, Camilo mais atrás, o chute direto! Gol! Da ponte! De cabeça, recoloca na área, olha o Murilo Rangel! Gol! Campeonato Pernambucano, Náutico e Central! Náutico venceu o Central por 5 a 0, destaque para o Chiesa, né? Chiesa marcou 4, todos no primeiro tempo. Vai pedir música no Fantástico no domingo, Chiesa, hein? Final, 5 para o Náutico, 0 para o Central. Começou bem aí o Náutico vencendo. Vamos a mais um intervalo? A tabela com o Fernando Neto, vem o Van, a batida direto para o gol! Gol! Final oportunidade de ampliar o placar aqui no Barradão, Fernando Neto! Gol! Agora bem fechadinha! Tá na rede! Tá na malha! Gol! Vamos lá na área! De cabeça, corta a zaga, voltou para o Clemison, ele bate forte! Tá na rede! Tá na malha! Gol! E joga na mão do Betinho, cruzou! Atenção para o Rai, bater para o gol! Tá na rede! Tá na malha! Gol! Nós! Patrocinador oficial do Amor à Camisola. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Desiopi derrubou a errada a malha... Inside, Raffinia, back towards Mbappe, must score and does... Into the corner, perfectly done by the Paris Saint-Germain top scorer... Corner to Paris Saint-Germain, curled in and not in home... Danilo rising highest above the Dijon defence to glance beyond... It's tight, a blank score sheet, it's beautiful from Sancho and he's found Dahoud who fires it into the bottom corner! His first league goal since 2018 and a landmark moment for Jadon Sancho has made a goal, Jadon Sancho has scored a goal And it looks like 2021 might just be Jadon Sancho, through for Haaland, beautifully done and what an introduction! It is Rennier scoring almost immediately after coming... He's going to cross, he's going to Choupo-Boting, and the goal is... Marco Bayern is Choupo-Boting... Here comes Goretzka, he's going to Lewandowski, and he's done... O goal of Lewandowski in Lombardou, he always marks the Polish goal... Here is the goal of Lewandowski... Colonia recupera Sancho, he's going to mark the attention, he's going to hit... And... Marca! Goal of Colonia! Reduce to 2-1, he's going to Sancho, he's going to Sancho, he's going to do Nizir in a game... Thomas Müller, back to serve Lewandowski! Goal! Do Soleimu entrar o Ronaldinho, atenção a Gnabry! Gnabry marca! Aí está o chefe do Estado da Baviera, já está a preparar o jantar, Gnabry faz o golo, o 4-1 e acaba com o jogo. Está fechado para o Bayern de Munique, o 2-1 ainda assistou, mas ainda para Goretzka. Mais uma assistência será, e é mesmo, grande passe de Goretzka! E Gnabry faz o 2-2, o segundo golo na conta pessoal, 5-1, a celebrar da melhor forma, os cento e... E aí Ele é no box agora, Caramo, can ele shoot? Ele puts it on his left, e ele finds o target! E aí no top corner, Jan Caramo, com a wonderful goal, para o golfe de Parma, aqui no Alberto Pico. O golfe de Parma, com o golfe de Parma, com o golfe de Parma, com o golfe de Parma. Ball whipped in at the near post, e it slipped through Providell! E Parma have a 2-0 lead! An opportunity now for Spezia, and Jazzy cuts back the deficit! The cross coming in from the right, from Giulio Maggiore. Ball filters through, Volsteverde! Ele smashes it Towards Jazzy Who makes no mistake From right in front And Spetsu are level Halfway through this second half Orsolini Good save, Rain It must be Embaget With the goal Of all the people to get it Ibrahima Embaget Only playing Scoop forward by Soriano This is Barro And it's in From Nicola Sansone Bologna double Their advantage Almost out of nothing Good movement here Chiesa And here's Ronaldo And there is Juve's opening goal Well a familiar source For Juve Lazovic on the outside Barak 1-1 And finally Alice Verona committing players Into that Juve penalty area É o árbitro Pablo González Fuertes Olha a bola cruzada Soprou pode fazer Gool Sandro Rami Weiba Direto 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 Que isso Gool Na cara do gol Dembele Gool E por algum momento Você ficou sem narração Porque teve que ajustar o sistema Para ficar tudo em ordem Agora está tudo em ordem Tudo tranquilo Lá vem o artilheiro do campeonato Lá vem ele Messi 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 Bono Messi Fizca Fizca Barça Gool do barcelona do artilhinho e agora aconteceu lançamento de pé esquerdo que bolestone estava por ali vem a cabeçada Rubem Dias gol Rubem Dias é do City os dois recebeu dentro da área adiantou, meteu o cruzamento para o Lingard gol é do West Ham e fica ali a dúvida o gol foi seu, foi seu o toque do Lingard o Antônio estava ali dentro da pequena área teve um último desvio em jogadores trouxe para a linha de fundo brecou o pé esquerdo o Stones de primeira gol o Stones é do City gol ajeitar um pouco mais atrás do Ramsey sai a finalização o domínio da área o gol 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 acaba afastando o Sainz Fraser pega só para o cruzamento o toque de cabeça e o gol 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 você olha a bola para o ano o toque de cabeça gol gol Amém.